e chegando aqui muito bem ó trazendo mais um modelinho de planta bacana aqui no canal para você já ir se divertindo aí tá bom você que tem o terreno né já conseguiu aí é o tom sonhado o terreno e agora tá pretendendo construir uma casinha bacana então pega a visão desse modelinho de planta um vídeo simples rápido tá trazendo sempre uma ideia diferente no canal e aqui um modelinho de casa show gente tá muito charmosa falar assim de uma casa pequena mas ela tem três dormitórios tá eu já começa aqui ó no caso aqui seria a áreas externas ó que de um metro e sessenta 1,25 e até as medidas aí lembrando que essas medidas elas são básica tá só para gente ter uma ideia do tamanho do espaço tá jóia então seria a frente da casa aqui aqui é sala e cozinha americana tudo bem pequena de três metros por cinco tá e aqui eu tenho entrada para os dormitórios ó tem um quarto aqui na frente de 2,60 por 2,80 tá aqui tá dando uma ideia bem diferente porque é uma planta é um 3d tá então mas é só as medidas como falei mesmo tá esse quarto por exemplo pode ser 2,60 por 3,5 ao invés de ser 2,80 muito ali tá bom aqui 2,60 o banheiro por 1,60 ó um banheiro bacana grande aqui um metro corredor de largura aqui temos outro quarto ó de 2,60 por 2,80 quase os mesmos tamanhos dois tá podendo também ser maior tá só você a gostou da articulação é só alterar as medidas aqui ó botar 2,60 por 3,5 cada um para ficar aquele maior tá e aqui o quarto de casal com banheiro 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 de 1,25 por 2,80 ó 3 o 4 casal é 3 por 2,80 tá uma casinha pequena super charmosa tá bem fofinha tá para você construir aqui sala, sala de jantar e cozinha tudo aqui ó cozinha pequenininha aqui ó show de bola saída aqui para lavanderia tá modelinho bacana e de planta que com certeza vai te ajudar e muito para você que tem terreno pequeno esse lado aqui ó do terreno você pode deixar um corredorzinho bem fininha ali ó você botar a ventilação do banheiro para não ficar encostada no muro tá e deixar livre ali é passagem pode ser de uns oitenta centímetros tá aqui você deixa um metro também ó um metro metro e meio nessa lateral aqui tá bom e aí o terreninho vai ficar show com essa casinha aí bacaninha em cima quase assim parecendo um L né você vê que eu tenho esse formato aqui ó aqui é a não é garagem tá aqui uma área externa mas se você tem um terreno maior você pode abrir mais aqui mais um metro aqui ó fazer garagem aqui tá fica show de bola também tá bom então tá aí aproveita se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda né deixa aquele comentário tá compartilha o vídeo para um conhecido quem sabe se conhece alguém que tá querendo construir então pega visão aí manda para ele tá bom abração forte tchau chama